E agora nós vamos clamar mais uma vez para que o Senhor ajude a preservar entre nós e Ele um relacionamento que ultrapasse todas as barreiras, que não seja nada, nada nessa vida uma barreira para você ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, peça a Ele, Senhor, leva-me além, para perto de Ti. Render a Ti a adoração E derramar Eu sei É o que Meu coração Deseja toda União Imaginar É me inspirar Pra Te dizer Estou apaixonada Cada vez mais Senhor Tu és incomparável Meu nome é Maravilhoso Leva-me Leva-me além 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 A igreja Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além O Senhor Leva-me além Amém. Amém. Caralho. Leva-me à lei. Amém, amém, amém Leva-me a você E a minha vida, a tua mar, a tua alça Mas o teu poder Mas o teu poder Que é importante Mais do teu poder E a minha vida, a tua alça E a minha vida, a tua alça